Aqui em Três Lagoas, diariamente, são muitos acidentes e infrações de trânsito que acontecem com muita frequência, né? E a gente sabe que essas infrações acontecem, geralmente, por muita imprudência. A Daye Oliveira, ela preparou uma reportagem pra gente falando justamente sobre isso. Mais de 500 motoristas já foram mutados somente neste mês de janeiro aqui em Três Lagoas por desrespeitar as leis de trânsito. Entre as principais das várias infrações cometidas pelos motoristas está o não uso do cinto de segurança, o uso do celular ao volante e o desrespeito ao sinal de parada obrigatória. Cerca de 270 autuações já foram emitidas para motoristas que não fazem o uso do cinto de segurança enquanto dirigem. Isso, de acordo com o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, é considerado uma infração grave, com aplicação de multa de R$ 195,23, além de cinco pontos na CNH. 179 motoristas foram mutados pelo uso de celular ao volante. Pesquisa realizada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, revela que o uso do celular aumenta em 400% o risco de acidentes, além de ser uma infração gravíssima, com sete pontos na CNH e multa no valor de R$ 293,47. A falta do uso de segurança, junto com o uso do celular e também do avançar o sinal vermelho, são as infrações que mais ocorreram neste primeiro período do ano. Os pontos com o maior fluxo de veículos são também alvo da maior parte de infrações cometidas. Então, o Lito Muncine, que liga as duas pontas da cidade e também as vias que dão acesso para fora da cidade, naqueles que estão chegando ou saindo. Por dia, pelo menos 18 motoristas são autuados por desrespeitarem as leis de trânsito. Por isso, as fiscalizações são constantes no objetivo de evitar imprudências e, principalmente, acidentes fatais. Fiscalização é a fim de coibir esse tipo de infração. E assim como também o trabalho educativo, só que o trabalho educativo vem antes e, posteriormente, a gente coloca a equipe de fiscalização para fazer o seu trabalho. Disparado, os acidentes acontecem em cruzamentos de vias, não são no meio de um quarteirão ou de uma avenida, mas sim no cruzamento de uma via. E, em especial, aqueles que resultam em morte. A gente vai até o local ou no mesmo momento, quando a gente tem a ciência de que houve um acidente dessa proporção, com a equipe de engenharia também, de fiscalização, ali e, posteriormente, a gente observa o que pode ter causado aquilo, referente também ao boletim de ocorrência, enfim. E, definitivamente, no ano passado, todas as questões que causaram mortes, tinha uma das partes que não teve uma atenção ou, então, no caso de um inabilitado. E o pior de tudo ainda é que a pessoa que, às vezes, acaba sendo a vítima, ela estava transitando com tudo corretamente. Uma outra pessoa acabou gerando esse acidente. Dirigir sem a CNH também está na lista das infrações mais cometidas aqui em Três Lagoas. Muitos motoristas são flagrados sem o documento e muitas pessoas não habilitadas também são flagradas dirigindo. Inclusive, quanto à documentação de não habilitados, a gente observando o número de infrações que temos em Três Lagoas, é grande, inclusive, naqueles que causam um acidente em que uma das partes seja uma pessoa inabilitada. Então, eis o motivo da gente realizar abordagens e, por fim, quando realiza a abordagem, a pessoa não é habilitada, ou a documentação do veículo está atrasada, ali o licenciamento, é feita a remoção do veículo, né? Ou, se for apenas a questão do condutor, que se apresente outro condutor para poder retirar e continuar o seu caminho. Nas ruas, os condutores estão se autodeclarando atenciosos em relação ao cumprimento das regras de trânsito. Já levou alguma multa por não usar o cinto de segurança ou usar o celular ao volante ou você sempre é cuidadoso? Ainda não levei nenhuma multa. Sempre respeitando as leis de trânsito? Sempre. Já levou alguma multa por dirigir sem cinto ou uso do celular ao volante ou você sempre é cuidadosa? Sempre cuidadosa. Mas já levei uma multa com meu filho na cadeirinha. É? É. Mas você procura sempre respeitar as leis de trânsito? Sim. Sempre respeito, sempre cuido. Você é sempre cuidadosa? Sim. É? Muito. Sempre respeitando as leis de trânsito? Sim. Tá certo. Você acha complicado dirigir aqui em Três Lagos? Ah, mais ou menos. Você tem que dirigir por você e pelos outros, né? Tá certo.